Essa menina está esperando para ter a luz, olha o tamanho da barriga dela, olha, nossa senhora, não para de comer, ainda bem né, ela foi esperta, ela se prepara, está se preparando para estar forte no dia do parto, espertíssima. Ela não me perguntou, mas chegou chegando, agora está aí toda linda, ronronando, me olhando com essa cara de paixão, de gratidão, se abrindo toda, eu aguento. O que foi neném? Hum? Isso é folgada? 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 Isso é folgada para calamba? É isso? Já papou, mas não... Ai, 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 se esfrega, ai gente, ela é muito gostosa, tá bom? Ela está me lambendo, mas você é muito gostosa, você é muito gostosa, você é muito gostosa. Ah, me conta. Hum? Me as abaliga aqui, me as abaliga aqui, me fala, como que está essa abaliga? Ai, ai, vai se ajeitar, ai, 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 que linda, vai cair, vai cair neném, caiu, caiu, neném? Hum? Hein, gotosa? Veja a pensão aqui, mamãe, me encanta os nove mil filhotinhos aí, os nove mil filhotes, hein? Hum, eu não aguento isso, é muita lindeza. A Martinha não sei se está para ouvir, mas a ela está ronronando bem alto. E não sei se está para ouvir o barulho dos bebês mamando. Não sei se está para ouvir o barulho dos bebês mamando. Não sei se tá para ouvir, mas influenciando com o barulho dos bebês. Então se tanto, foda. Gente, é muito uma theatre que dá ajuda. Olha toch uma coisa que você pode falar. Eu não me engano, nunca tenha medo, não vou ficar aqui. Sejä, em um dano消 Latina e o barulho dos bebês mamando de derrota становится atadas E essa também, graças a Deus, enormes, crescendo, se desenvolvendo, ó, as crianças tão lindas. Ó, 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 ó. Aqui, ó. Vai disputar a tetinha, vai? Tem que mamar. Como ela é linda, gente, como ela é doce. Ai, ai, ai. Vocês são só quatro e tão brigando por causa de tetinha, tem que mamar todo mundo, todo mundo tem que mamar. Todo mundo tem que mamar. Você também tem que mamar, né, né? Aqui, ó. Vamos organizar o espadieiro. Cada um numa tetinha. Pode mamar. Tem que mamar. Vocês não tão com fome, né? Mas tem que mamar. Tem que mamarzinho, queridos. Ai, que mamãe mais carinhosa. Que mamãe mais linda. Vai ganhar carinho, porque é muito especial essa mamãe. Essa mamãe é muito querida. Muito especial. Não, meu amor, você tem que papazinho, ó. Aqui, ó. Vai disputar. Isso, tem que papar. É. Você já papou? Tem que papar. Ó, que delícia. Ai, vê eles assim seguros. Não tem preço mesmo. Todos são lindos. Lindos, lindos, lindos. Uma coloração maravilhosa. E ela, então, um encanto. E ela, então... E aí